Na parte frontal do gravador, a entrada USB e LEDs que indicam o equipamento ligado, backup, conexão de rede, alarme, disco rígido e gravação. É possível abrir a parte frontal do equipamento, onde encontramos 4 gavetas de discos removíveis. O equipamento já traz um disco de fábrica e a capacidade pode ser encontrada na caixa do kit ou na etiqueta do próprio disco. Na parte traseira, o gravador possui botão para ligar e desligar, entrada para cabo de alimentação, entrada de alarmes, saída de áudio, saída VGA, saída HDMI, conector SATA, conector para USB, conexão de rede para computador e conexão de rede para as câmeras. Para a conexão das câmeras, conecte uma ponta do cabo de rede à câmera e a outra ponta à porta do gravador. Repita o mesmo procedimento para as demais câmeras. Conecte também o cabo de rede do computador, o cabo HDMI do monitor e, finalmente, o cabo da fonte de alimentação.